olá coleguinhas pessoal aqui quem tá falando é o vantuir aí do canal cultivam seja bem-vindo está pessoal aí o canal desde já pessoal quero mandar um forte abraço aí para todos os inscritos aí no canal tá pessoal todos os inscritos aí tá eu sei que de alguma forma um de nossos vídeos ou algum de nossos vídeos aí é tocaram vocês vocês gostaram né achou interessante aí e se inscreveu aí no nosso canal beleza eu sei que a gente tá apenas começando tá pessoal mas tudo que nós fazemos aí nossa vida tudo tem um começo não é e o importante a gente fazer aquilo aquilo que a gente gosta não é mesmo pessoal é o seguinte estamos aqui no meu plantio de mandioca certo estamos aqui no meu plantio de mandioca é essa área aqui eu plantei faz mais ou menos 40 45 dias tá pessoal é uma área bem nova mesmo para você que não viu o vídeo eu vou deixar no card aí tá vou deixar no card para vocês verem é o dia que nós plantamos essa área aqui e falamos um pouquinho sobre a área né que é um platô que que eu fiz deve ter em torno de uns uns 20 metros mais ou menos de comprimento uns dois de largura então fiz três carreiras aí de plantio de mandioca certo olha só todas brotaram tá pessoal todas 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 brotaram é incrível como que que brota fácil mesmo a mandioca certo e eu falei aí que a gente tem que aproveitar cada vez mais a nossa área né como a mandioca a gente vai colher só depois de um ano e lógico né com sete meses oito meses aí dependendo da quantidade de chuva que pegar tá dá para tirar umas raízes aí né dá dá porque eu já tenho um em cima já tirei tá pessoal vai fazer aquela aquela costela aquela aquela vaca tolada dá para utilizar uma mandioquinha aí mesmo que não esteja tão grossa né mas geralmente aí para mais de um ano né então como é uma cultura aí demorada a gente pode plantar outra cultura aí de círculo curto né a gente pode plantar aí seja quiabo seja machixe seja abóbora menancia enfim qualquer uma outra cultura aí não vai atrapalhar tá pessoal não vai olha só aqui eu ainda não decidi muito aí o que que eu vou colocar mas eu já tô com umas sementinhas aqui de mamão tá pessoal é isso mesmo tá uma mão para você que não sabe é lógico a gente sabe que não é uma frutífera que faz muita sombra né não ocupa muito espaço né então você pode plantar sossegado aí bem próximo de outra cultura que não vai atrapalhar não tá pessoal olha só então nós estamos aqui com a nossa sementinha de de mamão e vamos colocar tá pessoal olha só colocar aí algumas sementinhas pronto se germinar demais depois eu tiro tá pessoal pois eu tiro aí né a gente quer que fica só mesmo é um pé de mamão em cada cova dessa né espaçamento de um metro e trinta vocês podem colocar é um do outro tá pessoal mamão mamão é espaçamento de um e trinta não precisa ser a dois metros três metros nada disso porque as folhas deles são são pequenas né então o espaçamento que a gente usa aí de um pé de mamão para outro de um metro e trinta tranquilo aí você pode colocar sem medo de ser feliz beleza pessoal se gostou aí do vídeo manda aquele joinha para gente olha só aquele joião lindo e maravilhoso compartilha este vídeo aí e se inscreva aí no nosso canal pessoal não esqueça aí de ativar o sininho tá para que chegue notificações para vocês beleza forte abraço a todos fiquem com deus pessoal